Pessoal, a Genial mudou minha vida como investidor. E a Genial não para de inovar. Agora com o novo app, tudo fica ainda mais fácil e prático. E tecnologia, existe pra simplificar, né? Todas as informações estão num só lugar. O novo app coloca na sua mão um mundo de oportunidades. E seleciona o mais indicado, de um jeito simples e objetivo. Muito mais prático e com total segurança. Investir é mais que necessário. É indispensável. Invista certo e fácil com a Genial.